Música Pintura é a cor, decimal de amor, na borracha azul Enquanto a noite vai se agonizando, no parão da baura Os imperantes da vida noturna se foram pobres Enquanto a noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nesse é o rumo, para onde for Muito para quem se me lembra que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a cor da luz se dá voar Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Enquanto a noite vai se agonizando, no parão da baura Os imperantes da vida noturna se foram pobres Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, qual é o nome daquela mulher, a cor da luz se dá voar Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a cor da luz se dá voar Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Bravo!